Ah, porque as bebidas tinham que ser extra grandes. Quero me divertir. Clássicas aventuras do Rick e Morty como nos velhos tempos. Isso! Quero me divertir. Clássicas aventuras do Rick e Morty como nos velhos tempos. Podemos fazer isso do jeito fácil ou difícil. Ah, porque as bebidas tinham que ser extra grandes. Morty são criados pra serem ajudantes. Sem ninguém pra dar uma força, eles metem um louco. Para de fazer meta-comentários. Apenas se divirta. Quero me divertir. Clássicas aventuras do Rick e Morty como nos velhos tempos. Isso!